E aí rapaziada, beleza? Estamos aqui na BR-116, na cidade de Icó, 7h28 da manhã, no dia 21 de janeiro de 2022 Viagem do Nordeste a São Paulo, galera Vamos passar aqui agora na cidade de Icó A viagem boa aqui no início, né? A rodovia está bem tranquila, tem pouco movimento No sentido aqui que a gente está indo, tem pouco movimento Andando na média de uns 100, 110, 120 É a carreira, né? Não dá para andar muito também porque tem uns buraquinhos aí pelo meio do asfalto Tem pouco movimento, mas se você for se afoitar, andar demais Não dá para desviar dos buracos que tem, né? Aí se torna perigoso, mas para você andar abaixo de 120, dá para andar tranquilo O movimento está fraco da estrada, graças a Deus está pouco movimentado hoje E nós estamos aqui, passando na cidade de Icó Nosso destino aqui é Itacoa, São Paulo Nós saímos da cidade de Beberibe Na vila chamada Sucatinga Saímos de lá por volta das 4 horas da manhã Acordei, era 3h30, minha mãe fez um cafezinho Nós tomamos café, ficamos batendo um papo até das 4 horas E pegamos a estrada, né? Vamos de volta para casa De volta para casa Bastante gente aqui dessa região aqui Que também mora fora, né? Que tem um visto aí, né? Dos vídeos que eu fiz no ano passado Bastante gente comentou sobre Sobre aqui a cidade de Icó, né? Que mora aqui nessa região O pessoal sempre viaja para cá também O pessoal que viaja para Iguatu, né? Orois Geralmente passa por aqui também Aqui tem a A saída, né? Que vem pela 116 e mora aqui para Para essa região aqui do Vale do Jaguaribe Subindo aqui em sentido Iguatu Orois Lá para cima, lá, né? Tem bastante cidadezinha Que eu não conheço muito bem, não Mas o pessoal sempre Sempre fala, né? Que viaja Quem viaja para cá Por esses interiores de Ceará Passa por aqui Pela cidade de Icó, né? É o acesso, né? Aqui, ó Outra entrada da cidade Tem uma entradinha lá no começo E tem aqui essa outra entrada E daqui até o Piauí, né? Tem bastante cidade, né? Aqui por dentro Eu lembro o nome de algumas Que eu já passei uma vez aqui Por dentro Faz muito tempo Eu estava vindo de Brasília A gente veio por aqui Mas eu não Não sei o nome de todas, né? Lembro muito bem de Orois, Iguatu Antonina do Norte Coisa assim Acho que é E tem outras cidades aí A galera sempre fala, né? E Para quem vem pela 716 E vai para essas cidadezinhas E passa aqui na cidade de Icó Mais um trechinho aí Da nossa viagem Graças a Deus está tudo bem O movimento aqui está bem fraco Na rodovia Nem está parecendo Quando a gente passou aqui na Na vinda, né? Porque tinha muito Muito caminhão Muito carro Muita gente apressada E acaba que torna Quando está muito cheio, né? Torna a viagem um pouco Tensa, né? E assim mais Mais vazio Fica mais Mais bom Para viajar Ficar mais tranquilo Você não viaja com tanta Tanta tensão, né? Fica mais suave Mesmo assim Eu ando sempre Nessa média de velocidade Porque Não adianta correr demais Só ali Está um pouco vazia Já rende bastante A viagem Só na estrada Está um pouco mais vazia A viagem Já rende bastante, né? Uma vez ou outra A gente pega Tem que ultrapassar Um caminhãozinho, né? Faz parte Em vista Da vinda Está bem Bem melhor Aqui tem um caminhão Na frente, mas É muito Sobe e desce Não dá para Fazer ultrapassar Na faixa contínua, né? Correr o risco Vamos esperar O momento certo Para poder A gente fazer Outrapassagem de boa Agora vai abrir Agora vai dar para fazer Não tem Não tem movimento muito Dá para ir tranquilo A gente pouco A gente está perdendo tempo Atrás dos caminhões Porque Pouco movimento E às vezes Até você andando muito Você acaba encostando Mais rápido Nos caminhões, né? E se torna Dá a impressão Que tem mais Mais caminhão Na estrada, né? Mas se você andar Nessa velocidade De 100, 110 De boa Polícia rodoviária Aqui agora Mas vamos passar Tudo tranquilo Não tem ninguém Só as viaturas ali Guardadas Nenhum movimento De Policial por aqui É isso aí pessoal Nós vamos aqui Seguindo a nossa viagem Graças a Deus Está Está tudo bem Vamos Fazendo uns videozinhos aí No decorrer da estrada Vamos mostrando aí As cidades para vocês Eu A intenção minha Na vinda Era ir por Brasília Mas não deu certo Porque a gente ficou gripado Eu passei uma semana a mais Do que Eu estava pretendendo Passar lá Aqui no Ceará Na casa da minha mãe Aí Estou voltando agora Pula 116 Porque Por lá é mais longe Mas não ia dar Para ficar lá Nenhum dia Então Por aqui Como é mais perto Eu vou Vim por aqui mesmo E está até legal De viajar Porque está vazio A estrada Beleza pessoal Eu vou Encerrar esse videozinho Por aqui Mais na frente A gente faz Um próximo video aí Quem não for inscrito Aí no canal Aí galera Dê essa força aí Se inscreve aí Deixa o seu joinha Deixa o seu comentário Vai ser maior satisfação Interagir aí Com vocês Beleza Um abração aí Fiquem todos com Deus E até o próximo video Eu aguardo vocês Tchau 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 Tchau